Sistema Defroster O sistema Defroster possui quatro teclas. A primeira seleciona-se à velocidade do ar, tendo como padrão as saídas direcionadas para o motorista. A segunda tecla, chamada Dumper, seleciona-se à direção do ar. No primeiro estágio, o ar fica direcionado para o motorista e para a brisa. E no segundo estágio, somente para o para-brisa. A terceira tecla aciona o aquecimento do ar. A quarta tecla aciona a refrigeração do ar. Vale lembrar que se a tecla de refrigeração estiver acionada, inibe a tecla de aquecimento. O sistema Defroster é desligado, acionando-se a tecla de velocidade até o fim de seus estágios. Sistema De Iluminação Tecla Iluminação do Salão A tecla de iluminação do salão possui dois estágios. No terceiro toque, a iluminação é desligada. Tecla Iluminação Noturna Ligada Desligada Tecla Iluminação do Corredor Ligada Desligada Tecla Iluminação Número da Poltrona Ligada Desligada Tecla Iluminação Leitura do Passageiro Com esta tecla habilitada, o passageiro pode ligar e desligar sua iluminação de leitura individualmente no porta-foco. Tecla Iluminação da Cabine A tecla de iluminação da cabine possui dois estágios. No terceiro toque, a iluminação é desligada. Tecla Iluminação Leitura da Cabine Ligada Desligada Tecla Iluminação do Bagageiro Ligada Desligada Tecla Iluminação de Manutenção Ligada Desligada Tecla Iluminação Farol de Neblina Para que o farol seja ligado no primeiro toque, o sinal de meia-luz deve estar acionado. No próximo toque, o farol de neblina é desligado. Tecla Iluminação Daytime Running Para que esta iluminação seja ligada no primeiro toque, o sinal de meia-luz deve estar desacionado. No próximo toque, a iluminação é desligada. Sistema Limpador de Parabrisa O limpador de para-brisa possui três estágios. O primeiro, temporizado. O segundo, velocidade baixa. E o terceiro, velocidade alta. A segunda tecla decrementa as velocidades até o desligamento. Sistema de Aquecimento Tecla Desembaçador do Teto Solar Esta tecla habilita o desembaçador em intervalos de 5 minutos ligado e 60 desligado. Ou pode ser desligado pela mesma tecla. Tecla de Calefação Use esta tecla para chamar a função Calefação. Ajuste a temperatura desejada no navegador e confirme. Para desligar a calefação, tecle duas vezes. Sistema de Alimentação 110V Use esta tecla para habilitar e desabilitar o funcionamento do inversor 110V. Sistema de Informações e Normas Tecla Itinerário Ligado Desligado Tecla Painel Eletrônico Use esta tecla para chamar a função de seleção de mensagens. Selecione a mensagem desejada no navegador e confirme. Para desligar o painel eletrônico, tecle duas vezes. Tecla de Chamada do Cadeirante Quando acionada no porta-pacote ou no sanitário, mostra a mensagem onde foi acionada e acende o ícone no painel de visualização. Esta tecla serve somente para o motorista desabilitar a mensagem e apagar o ícone. Tecla Sirene de Ré Ligada Desligada Sistema de Áudio e Vídeo Integrado ao Multiblex Tecla Sistema Áudio e Vídeo Use esta tecla para chamar o menu de seleção de dispositivos de áudio e vídeo. Selecione no navegador e confirme. Para desligar a função, tecle duas vezes. Sistema da porta de separação Tecla Lock Door Ao acionar o motor, sinal alternador ligado, a porta automaticamente se trava. Ao tocar na tecla do painel, a porta irá se destravar. As outras opções de destravamento da porta encontram-se na coluna da parede de separação. Sistema de Bar Tecla da Geladeira Liga Desliga Sistema de Sanitário Tecla do Sanitário Habilita as funções do sanitário no primeiro toque e no segundo desabilita. Geração 7. Inovando Caminhos